Olá, meu nome é Wesley Gauss, eu sou repórter do Estadão em Brasília e isso que você está vendo atrás de mim é o procedimento de gravação das mídias das urnas eletrônicas e de lacração desses mesmos dispositivos para que os eleitores possam votar no próximo dia 2 de outubro. Isso que acontece aqui num galpão do Tribunal Regional Eleitoral em Brasília também acontece simultaneamente em diversos estados do país. O trabalho que esses funcionários da Justiça Eleitoral têm feito aqui no TRE é o procedimento de inserção dos códigos das urnas eletrônicas nesses aparelhos para que os eleitores apareçam e estejam aptos a votar e também apareça o nome dos candidatos e as respectivas fotos e tudo transcorra bem no dia da eleição. E aí o papelzinho também, né? Depois que os códigos são inseridos manualmente com o uso de pendrives, as urnas são lacradas e embaladas e ficam aqui no TRE até o próximo dia 28 de setembro, quando elas começam a ser distribuídas para as sessões eleitorais para que elas possam ser usadas de fato no próximo dia 2 de outubro. Com a urna embalada, ela vem impressa à mesa, onde é feita a última etapa de conferência. Aqui os técnicos abrem as urnas já lacradas, testam elas para ver se funcionam perfeitamente, se tem bateria e se os códigos foram inseminados da maneira correta.